Lembro-me também do carnaval, era uma altura gira na nossa aldeia em que se brincava, havia aquele hábito da farinha. O carnaval nas nossas aldeias podia ser melhor ou pior, distribuído ou não, porque o facto é que brincava-se com farinha e com água. Tem também de memória, as traduções religiosas, nomeadamente, era a festa da Senhora da Conceição, isso era uma tradução enorme, até que o Pernando está já, neste momento, um pouco mais retraída, mas na altura, até talvez ainda há 50 anos atrás, até todos os familiares, era uma situação, era um acto que envolvia depois um aconchico familiar, porque as pessoas convidavam as tias, os primos, com muita malta depois das aldeias, é típico do nosso país, fugiram para os centros urbanos para melhorar a vida. E então, na altura da festa, tudo cá voltava, era um encontro familiar muito interessante. Lembro-me também do Natal, dos Reis nem tanto, pá, sempre tenho na minha memória os Reis, mas também a minha idade não é muita, vou olhar a ser de alguma, nem, eu só sei que seja de nada, mas dos Reis não me lembro muito bem, lembro-me dos Reis no conceito que alguém quer, sempre teve essa característica, mas esse acontecimento. Agora, dos Reis na minha freguesia não me lembro muito bem, honestamente, tenho que ser fraco, não me lembro muito bem. Amém.